Nalanda tem 13 anos e aos 5 ela resolveu começar a dançar por uma razão inusitada. Quando eu era pequena eu era muito agitada, então meu médico sugeriu que eu fizesse alguma coisa para gastar minha energia. E minha mãe queria que eu fizesse balé e eu comecei no Flávio, inclusive a Débora foi minha professora desde lá, então já foi muitos anos já. Uma pergunta importante, tu gastou essa energia, tu ficou mais calma? Fiquei aí agora, eu sou mais tranquila, gosto de fazer bastante coisa. A Débora foi a primeira professora da Nalanda e hoje coordena o projeto Dançar, que atende cerca de 150 crianças e adolescentes a cada ano, muitos em condições de vulnerabilidade social. O projeto, patrocinado pela empresa John Deere, conta com a chancela da Unesco e recebeu prêmios do Itaú e Unicef. Em 2016, chega aos 20 anos ensinando balé clássico e valores de cidadania a mais de mil meninos e meninas nestas duas décadas. O projeto tem a dança, mais precisamente aqui na Fundarte, o balé clássico, como um meio. Então, esses alunos têm uma formação técnica extremamente rígida e apurada, com uma cobrança bem ampla, mas também a questão desses cidadãos saberem se portar em alguns lugares, ter um rendimento bom na escola. Então, tem uma cobrança não só exclusivamente técnica, de dança, de arte, como um todo dessa pessoa. Porque a gente entende que a pessoa vai ter uma técnica boa se ela for uma pessoa completa. A professora Augusta já foi aluna do projeto e hoje ajuda a formar novos bailarinos como forma de retribuição. Com certeza é uma retribuição. Eu me sinto muito feliz e muito acolhida pela Casa da Fundarte. E, sem dúvida, poder ensinar para as crianças tudo o que eu aprendi aqui dentro é uma grande recompensa. A cada final de ano, os alunos sobem ao palco para espetáculos com toda a estrutura de som e luz. Mas, para marcar os 20 anos, desta vez, a comemoração será em junho. Este ano, então, como são 20 anos do projeto, nós organizamos um ano de programação especial. Então, é um ano que a gente está muito feliz, onde a gente tem todos os motivos do mundo para comemorar. E a gente resolveu fazer um espetáculo no meio do ano também. Então, esse espetáculo no meio do ano, ele já existia em formas mais reduzidas, única e exclusivamente com os alunos dos últimos níveis. E, este ano, a gente vai botar todo o povo para dançar no meio do ano, fazendo uma remontagem do espetáculo do ano passado, para que a gente possa comemorar isso, fazer uma grande festa.